Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Pois é, a Branca de Neve engravidou. Finalmente, a Branca de Neve vai ter filho ou filhos. Pois é, né? E eu vou contar para você quem foi que engravidou a Branca de Neve. Já vou adiantar que não foi o Príncipe Encantado. Pois é, né? Quanta surpresa, né? Mas eu vou contar daqui a pouco para vocês. Eu vou mostrar. Não só vou contar, como eu vou mostrar, tá? Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem, se gostar do papo, né? Se gostar de saber por que a Branca de Neve engravidou, deixa o seu gostei no final, tá bom? Vamos mostrar? Pois é. Então, conforme eu disse, a Branca de Neve engravidou. Tá ela aqui, barriguda, maravilhosa, linda e maravilhosa. E aí vamos à surpresa, né? Vamos mostrar aqui a surpresa. Continuamos nós mostrando aqui essa saga maravilhosa, uma das melhores coisas que saiu em quadrinhos nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, com certeza, é uma série que a Panini continua publicando agora já encadernada, em capa dura, né? Esse aqui é o livro 3, tá? Volume 3. Nós já mostramos aqui o volume 1, já mostramos o volume 2 e vamos mostrar todos os volumes da série, tá? Atualmente a série já está saindo aí o volume 14. O volume 14 vai sair agora esse mês de junho 2024, né? E eu acho que a série se encerra no volume 15, tá? Mas até lá nós vamos ter muita surpresa, tá? Primeiro, de cara, bater palma pra Panini, fazendo um trabalho muito bacana, de uma forma geral, com as histórias em quadrinhos, tá? Basicamente do mainstream, né? DC e Marvel. E é da DC que vem essa série incrível, que é Fábulas, da linha Vértigo, né? Que não existe mais a linha Vértigo, mas é ainda uma referência em quadrinhos, uma das melhores linhas de quadrinhos que já foi publicada. Parabéns a DC Comics por tabela, né? E aqui, parabéns ainda mais. Esse sim merece todos os aplausos pro escritor Bill Willingham, que imaginou essa coisa fantástica que é a série Fábulas, tá? Os artistas se revezam, também são mais de 150 revistas, né? É muita coisa. Os artistas se revezam, mas basicamente o principal artista da série é o Mark Buckingham, que tem uma arte que eu acho que se aproxima muitíssimo do ideal de Fábulas, né? Que são baseadas naqueles contos famosos para criança, né? E que infelizmente, ou felizmente, cada um tem seu gosto, mudaram muito de visão, de enfoque, durante os anos, né? Durante os séculos, né? As fábulas originais não eram como o Walt Disney contou a maior parte delas. Ou contou a maior parte? Não, né? Contou uma parte delas. Fábulas é gigantesco mesmo. E o mestre Bill Willingham fez um trabalho fantástico que começa dentro das fábulas mais tradicionais, mais famosas aqui no Ocidente, baseado nas fábulas europeias, mas esse universo vai se expandindo ao longo da coleção, chegando a todos, eu acho que a todos os continentes, a todas as culturas, é realmente extraordinário. E ele não para nas fábulas, ele vai para os mitos, ele vai para as lendas, ele vai para o universo, né? Das histórias de crianças e adolescentes, tá? Logicamente, dando um enfoque muito mais adulto, mas muito mais adulto mesmo, abordando vários temas adultos. E ele aqui sempre abre aqui com esse Era Uma Vez, né? Que é muito legal. Esse volume 3 aqui, aclamado pela crítica e pelos leitores, esse clássico moderno dos quadrinhos é publicado pela primeira vez em encadernados de capa dura. Fábulas, edição de Luzvo Livro 3, reimprime as edições 19 a 27 da série e traz ainda extras, uma nova introdução do Bill Willingham, etc. Vamos ao que interessa, vamos dar uma olhadinha, que é para a gente saber, aqui no volume 3, o que a gente, na verdade, descobriu no volume 2, né? Quem foi que engravidou finalmente a Branca de Neve? Quem foi, eu vou antecipar para vocês, não foi o Príncipe Encantado, foi o Lobo Mau. É, meu amigo, o Príncipe Encantado é encantado, mas não tem tanto feitiço assim. O Lobo Mau chegou lá e fez o que tinha que fazer, né? Isso é muito legal, tá? Os personagens ganham uma abordagem completamente diferente de tudo que você já imaginou e a série já abre aqui, sempre lembrando que ele tem um arco de história grande, tá? No caso aqui do volume 3, o arco de história grande é a Marcha dos Soldados de Madeira que é de uma genialidade, que é extraordinário a ideia de que o Gepeto, né? O pai do Pinóquio não criou só o Pinóquio, né? Porque a história do Pinóquio conta só a história do Pinóquio. Na verdade, o Gepeto, ele era um artesão, ele era um marceneiro, então ele fazia bonecos de madeira, né? Daí vem a Marcha dos Soldados de Madeira que é o arco de história que compõe basicamente o volume, tá? Mas tem uma historinha no início que é uma pérola, que é deliciosa, que é Cinderela Libertina. Olha que maravilha, né? Desmonta tudo que você pode querer imaginar e reinventa os personagens, mas sem perder uma certa lógica, uma certa coerência com a personagem original. E ele aborda essa coerência de uma maneira muito objetiva quando ele abre a edição e abre essa historinha que vem de preâmbulo aqui para a história principal, ele abre com o encontro das três princesas mais famosas do mundo, né? A Cinderela, a Bela Adomecida e a Branca de Neve, como as três esposas do Príncipe Encantado, que realmente, se você pensar bem, os Príncipes Encantados nunca tiveram nome, né? Então, todos eles são Príncipe Encantado. Então, na verdade, ele brinca com isso e faz com que as três tenham sido casadas com o mesmo Príncipe Encantado, que apesar de ter muitas qualidades, ter características muito boas, com mulheres, ele não é exatamente o ideal sonhado pelas mulheres, tá? E aí ele vai transformando cada princesa numa entidade, numa identidade, numa personagem mais interessante do que a outra. Nos volumes anteriores, ele já trabalhou a Branca de Neve, já deu um bom enfoque na personalidade real da Branca de Neve, distinguiu ela completamente das outras, deixou de ser um cabelo preto, um cabelo castanho e um cabelo louro, passou a ser uma pessoa e depois ele chegou a trabalhar também já, se eu não me engano, no volume 2, a famosa Bela Adormecida, ou Aurora, como é o nome da personagem nos contos de fada, né? Aqui ele então vai trazer a Cinderela, que vai surpreender todo mundo de uma maneira muito, muito legal, tá? Aqui ele já começa então o número 20, se eu não me engano, de Fábulas, é o número 19, desculpa, o número 19 de Fábulas, ele começa aqui com a Marcha dos Soldados de Madeira, tá? Que vem também de uma maneira surpreendente, trazendo uma personagem que ainda não tinha aparecido, digamos assim, de uma maneira real, atual na série, já tinha aparecido em reminiscências, em recordações, mas ela ainda não era uma personagem da linha temporal atual da história. Aqui então ela vai aparecer, que é a Chapeuzinho Vermelho, né? Que não ganha um nome próprio, ela é chamada de Senhora Chapéu mesmo, tá? E daí vem essa história também fabulosa. E logicamente personagens que, não vou nem dizer que são coadjuvantes, mas personagens que vão se intercalando na história, tomando cada um o seu papel. O Lobo Mau logicamente tem um papel importantíssimo, né? É um dos protagonistas da história, muito bem reinventado pelo Bill Willingham. E aqui então a Chapeuzinho Vermelho, sem seu característico chapéu, né? O Menino Azul, vai aparecer aqui também. Aqui o Pinóquio, já transformado em menino, né? De carne, né? Menino de carne e osso. Deixou de ser um boneco, como é o final da lenda da fábula do Pinóquio, né? Ele se transforma num menino e daí vai participar. O Príncipe Encantado tem uma participação muito importante aqui. Lembrando sempre que o Bill Willingham não deixa de botar um viés ideológico, um viés político, uma crítica muito boa, muito bem-humorada para nossas relações humanas, para as nossas relações com a política, com os políticos e etc, tá? É realmente muito legal. A série continua no volume 3 tão boa quanto foi no volume 1, no volume 2. Outro personagem importante que eu estou vendo ele aqui agora me chama a atenção que é um personagem fundamental para a fábula é o João das Lorotas, o João das Fábulas, o João do Pé de Feijão, né? Porque tem muita fábula com o nome de João, o João que matou gigantes, né? Etc. Então ele aproveita e condensa todas essas fábulas com o João em um personagem só extremamente cínico, extremamente debochado, extremamente encrenqueiro e muito divertido acima de tudo, tá? Então, Fábulas, volume 3 é um espetáculo, tem sempre essas capas belíssimas, né? Feitas para cada edição e a arte no interior, a maior parte dela do Mark Buckingham é uma arte que eu considero não só muito bacana, mas também considero muito apropriado para a ideia de transpor fábulas para os quadrinhos, né? Quer dizer, você faz um mixe, ela não é exatamente uma fábula infantil, mas ela tem traços levemente infantis, levemente infantis, apesar das abordagens serem completamente adultas, tá? Vários temas aqui, inclusive, eu diria a você que essa série não é aconselhável para criança, é para um adolescente, já para um jovem, aí é que vai apreciar muito essa fábula. E, logicamente, se você já é um cara mais velho, que tem mais experiência de vida, você vai curtir muito mais ainda, porque você vai perceber diversas referências a fatos históricos, a fatos políticos, uma série de outras referências, né? O que o pessoal, os americanos, gostam de easter eggs, os ovos escondidos, que vão trazer, dá um sabor mais especial à história, tá? É muito legal. e aí você vai vendo a aparição de diversas outras fábulas, inclusive de outras nacionalidades, que é uma coisa bem legal, porque não para naquele universo mais famigerado, mais conhecido de fábulas, não. Vai trazendo cada vez mais personagens que até a gente não conhece muito bem, a gente não é tão familiarizado, mas vai se familiarizando com a história. Não há necessidade nenhuma de você conhecer as fábulas profundamente, não, nada disso. Você vai se divertir muito simplesmente lendo a história, tá? Eu digo a você o seguinte, saboreie a história, tá? Saboreie os quadrinhos, eu costumo ler com muito vagar, porque eu leio o texto, depois eu aprecio as imagens, as imagens acrescentam muito a história, tá? E vai trazendo uma série de elementos aqui que são até novos, né? Que são até novos. Aqui ele traz, inclusive, uma referência muito legal, que é a bruxa russa, né? Do folclore russo, a bruxa Baba Yaga, que tinha aquela casa sobre, aquela cabana, né? Sob pés de ave, né? De pés de galinha, né? É muito legal mesmo, e aqui vem de tudo. Aí no final de contas, tem uma verdadeira guerra aqui, porque a cidade das fábulas é... entra em conflito, né? Com esse exército de homens de madeira, né? Do exército de bonecos de madeira, digo. É realmente sensacional, as soluções são geniais, tem várias reviravoltas bem inesperadas, é uma história bem imprevisível, e que você vai curtir demais, com certeza, como eu curti demais, e já curti várias vezes, que eu já li, acho que é pela terceira vez, eu reli agora, para poder bater esse papo com vocês aqui, e aconselhar vocês a lerem Fábulas do Mestre Bill Willingham, esse aqui já é o volume 3, daqui a pouco eu vou contar a história do volume 4 para vocês, e daí nós vamos bater nesse papo adiante. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador, tá? Se você gostou, deixa o seu gostei. Até a próxima.